Com esse projeto eu realizei alguns sonhos, assim, sonho de escrever uma peça, que eu pudesse atuar, atuar sozinha em cena, que é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse querer fazer, e além de tudo, editar o meu texto e lançar esse livro, foi uma realização inesquecível, assim, extraordinária, assim, de você sonhar e realizar. A publicação de Virginia, um inventário íntimo, versão em livro da peça escrita e interpretada nos palcos por Cláudia Abreu, faz parte de um conjunto de lançamentos de textos de Virginia Woolf, ampliando a recepção de sua obra no Brasil, para além de clássicos como os romances Orlando e Alfarol. Todos foram lançados recentemente pela editora NOS, a maior parte com traduções e apresentações de Ana Carolina Mesquita, e incluem dois volumes de seu diário, cobrindo os períodos entre 1915 e 1918, e entre 1919 e 1923. Nesses registros autobiográficos, Virginia Woolf reflete sobre o peso da história, o impacto da Primeira Guerra Mundial e da pandemia de gripe espanhola, mas também relata encontros com autores como Harry James e Catherine Mansfield, no momento em que concebe as obras-primas O Quarto de Jacó e Mrs. Dalloway. Os lançamentos, aliás, incluem o conto Mrs. Dalloway em Bone Street, que foi escrito em 1922 e está na gênese do romance de 1925, em que Virginia aprimora a técnica do fluxo de consciência com uma narrativa interior atravessada por acontecimentos banais da realidade exterior. O conto está publicado em pequeno formato, ideal para ler de um fôlego só, assim como outros textos da coleção dedicada à escritora inglesa. Pensamentos de Paz durante um ataque aéreo é uma meditação sobre a violência da guerra, com ênfase no ponto de vista da mulher, tema que se desdobra de forma metafórica no ensaio A Morte da Mariposa. Um Esboço do Passado é uma reflexão sobre a memória, escrita em paralelo à biografia do pintor e amigo Roger Fry, na qual Virginia Woolf trabalhou até as vésperas de seu suicídio, em 1941. E sobre Estar Doente, investiga as modulações da percepção de ler e escrever a partir da experiência do adoecer. Caso à parte nesse conjunto de lançamentos é Virginia, da francesa Emmanuel Favier, que entretece ficção e biografia para flagrar os momentos decisivos na formação daquela que se tornaria uma das maiores escritoras da língua inglesa e da literatura moderna. A Morte da Mariposa